A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti Por ti vou caminhar, tu és a digressão, o sol vai me guiar Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti Por ti vou caminhar, tu és a digressão, o sol vai me guiar Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Hoje encontro o meu refúgio Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus pés Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui 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 Obrigado.